Aqui é a professora Adriana Figueiredo e estou de volta aqui com o nosso projeto das 100 dicas para o TSE unificado. Concurso do TSE, Banca Sebrasp. Sebrasp gosta muito de conjunções, é assunto que certamente virá. Entre as conjunções que você estudou lá na teoria, existe uma que pode ter mais de um sentido. É a conjunção COMO. O COMO, não esqueça, quando é conjunção, em geral, traz um desses três sentidos nas provas do Sebrasp. A minha dica de português hoje diz respeito ao vocábulo COMO, quando é conjunção. Quando ele é conjunção, ele pode ter um desses três diferentes valores no texto. Entenda que valores quer dizer sentido. O COMO pode trazer ideia de conformidade, o COMO pode trazer ideia de causa e o COMO pode trazer ideia de comparação. CONFORMIDADE. Fez tudo como estava escrito. Ora, concorda que esse COMO equivale a CONFORME? Não é como se eu dissesse, fez tudo conforme o que estava escrito? Então, esse é o valor de conformidade do COMO. É aquele em que você realiza uma ação de acordo com outra, seguindo outra, em conformidade com ela. Então, o COMO vai ser conformativo quando ele puder ser trocado por CONFORME, quando ele tiver esse sentido de conformidade. O segundo valor semântico do COMO é o COMO causal. COMO chovia, não foi à praia. Ora, esse COMO, concorda que ele é igual a já que? Já que chovia, não foi à praia? Uma vez que chovia... É, porque chovia, visto que chovia... Esse COMO é o COMO causal, que traz ideia de causalidade. Então, por que que não foi à praia? Porque chovia. Aí ele pode ser trocado por porque, uma vez que, já que. E o COMO pode ser comparativo. Conjunção comparativa quando, numa frase, por exemplo, se diz É inteligente como a mãe. Esse COMO é comparativo. Equivale a... Do mesmo modo... Do mesmo modo que a mãe. Da mesma forma que a mãe. Então, toda vez que o COMO tiver esse sentido de do mesmo modo que, Da mesma forma que ele é comparativo. E está comparando, né? Está comparando aí duas pessoas. A pessoa que é inteligente como a mãe é inteligente. Então, claramente comparativo. Desses três, o que é mais pedido em prova é o COMO, que eu vou mostrar aqui para você. Em prova recente, a banca veio com o COMO. E aí, venha diretamente comigo a assertiva, depois a gente volta ao texto. A banca dizia assim, no início do último período do segundo parágrafo, o vocábulo COMO introduz uma oração que expressa circunstância de causa em relação à oração que a sucede. Então, a banca está dizendo que esse COMO aqui expressa causa em relação à oração que a sucede. Então, ó, essa é a oração do COMO e essa é a oração que a sucede. Ó, suceder é vir depois. Então, a banca está perguntando se esse COMO indica causa. E como temos um dom único para a língua e para a matemática, nosso mecanismo de aprendizado é capaz de navegar por vastos espaços de hipóteses. E como temos um dom único para a língua e para a matemática, nosso mecanismo de aprendizado é capaz de navegar. Ora, esse COMO é igual já que? Já que temos um dom único, uma vez que temos, visto que temos, porque temos, a banca pergunta se é causal e é causal. O item está certo. E aí eu gosto sempre de lembrar que numa questão como essa, em que a banca pergunta se alguma conjunção é causal ou se há uma conjunção consecutiva, lembre-se daquele mantra que eu gosto de repetir, das relações de causa e efeito, causa e consequência. Toda vez que houver uma relação de causa e consequência, você poderá usar a lógica de que o fato de faz com que. Haverá relação de causa e consequência toda vez que houver essa relação lógica de o fato de faz com que. E aqui havia, ó, o fato de termos um dom único para a língua e para a matemática faz com que nosso mecanismo de aprendizado seja capaz de navegar por vastos espaços de hipóteses. Ou seja, o fato de termos esse dom único dá a gente aí asas para navegar. O fato de faz com que. Então, toda vez que você perceber que há essa relação lógica de o fato de faz com que, isso é uma relação de causalidade, esse como que introduz a causa é uma conjunção causal. Então, fica a dica aí, o item está certo, e aí você não vai esquecer as três classificações da conjunção como, que são aquelas mais pedidas pelo Sebrasp. Conformidade, equivalendo a conforme. Causal, numa relação, o fato de faz com que. e comparativa com o valor de, do mesmo modo que, da mesma forma que. Grande beijo e até a próxima dica. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.